A SEC apresentou ontem a sua mais nova cartada de ataque ao mercado cripto e a gente fala sobre isso no momento em que o mercado das criptomoedas ainda vem sendo resiliente, tendo uma boa resistência e aí eu me refiro a correções de curto prazo mesmo com esse ataque. O Bitcoin também vem se mantendo bem, a gente fala da ação de preço do Bitcoin, como também eu trago aqui outros projetos visando um momento mais próspero do mercado em que a gente tem uma recuperação e eu acredito que essas altcoins vão performar bem, eu vou explicar porquê. Além de, é claro, eu faço um pedido especial no meio do vídeo para os nossos irmãos gaúchos, para o povo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de maneira geral, que precisa da nossa ajuda. Então, segura a vinheta e vamos nessa. Bom família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Meu nome é Mário, caso você não me conheça, é muito prazer e aproveita para se inscrever e deixar o seu like também nesse vídeo para que a gente possa espalhar essa mensagem YouTube afora. Acho que já é a terceira vez que eu estou tentando gravar, hoje eu estou meio avoado por tudo que tem acontecido no sul do país. Eu sou carioca, enfim, moro aqui no Rio de Janeiro, mas nos últimos três anos eu passei muito tempo lá na região do sul, em Porto Alegre principalmente, mas conhecendo pessoas de todo o Rio Grande do Sul, então confesso que é uma situação que me chateia muito, obviamente, e enfim, acho que está tirando a maioria dos brasileiros dentro da sua normalidade psicológica, digamos assim, é muito importante que a gente ajude. Eu vou falar sobre isso no meio do vídeo, mas vamos lá, vamos tentar se manter aqui em cripto no início. Em relação ao Bitcoin, família, a gente segue dentro desse canal de baixa no diário, a gente esboçou um rompimento, acredito eu, até no domingo, em que a gente fez a live do Puro Suco Cripto. Eu comentei dessa possibilidade com a Érica, se eu não me engano, que é membro do canal também, que soltou essa possibilidade de a gente ir em busca aos 70, usar essa LTB como suporte. Fato esse que não aconteceu. E por enquanto vem reinando aqui esse canal de baixa, não é nenhum fim do mundo, porque eu também venho falando desses dois colchões aqui de suporte que a gente tem no mercado cripto. E esse primeiro, que é o mais sólido, digamos assim, mais importante nesse instante, tem suportado muito bem, mesmo a gente tendo fechado abaixo aqui brevemente, mas a gente fez a recuperação e veio acima. Então eu não excluo continuidade de correções e permaneço vendo esse cenário como um cenário de consolidação do preço, em que, eventualmente, você pode ter melhores oportunidades em termos de compra, de ação de preço, de acordo com a volatilidade que a gente tem dentro dessas zonas de consolidação. E em relação à SEC, como eu havia dito, em relação ao ataque, ou a mais nova cartada da SEC em relação ao mercado cripto, eles escolheram o seu alvo e o seu alvo pós Uniswap foi a Robinhood. Então as ações da Robinhood caíram 5% depois que a SEC emitiu o aviso da Wells Fargo, ou Wells Notice, na verdade, que eles chamam, sobre seu negócio de criptomoedas. O aviso de Wells indica que a SEC pretende recomendar ações coercivas contra a empresa barra te processar. A Robinhood, para minimizar os riscos, retirou o token sinalizados pela SEC, removendo Solana, Cardano e Polygon da sua plataforma de negociação. Fato esse que eu achei que poderia abalar mais o mercado, mas, de certa forma, esses ativos até seguem resilientes, até mesmo o Cardano subindo pouco, mas só de não estar corrigindo, só deles não estarem corrigindo, eu já acho que é algo positivo em termos até de maturidade do mercado. A SEC entrou em ações judiciais contra outras empresas de criptografia, como a Binance, a Coinbase, por viações regulatórias, alegando que certas criptomoedas se qualificam como títulos, o famoso Securities. Em meio a essa nova cartada da SEC, nós temos também dados interessantes em termos de análise gráfica em relação à média móvel de 200 períodos no diário, do Bitcoin que atingiu um novo recorde histórico. O que isso significa? A gente já está há tanto tempo a preços mais elevados, digamos assim, ou seja, a gente está buscando uma consolidação do Bitcoin já há algum tempo a preços acima de 42, 48, e aí eu estou até voltando num patamar abaixo, mas se a gente for mais direto, eu diria que acima dos 50 mil dólares, a gente não vem abaixo há muito tempo. Então, isso faz com que as médias, principalmente essas médias que pegam dados maiores de mercado, quando elas começam a pegar esses novos dados recentes e a gente tenha manutenção de preços altos por mais tempo, o vídeo que está acontecendo agora, a gente vê o que aconteceu recentemente, que é o novo recorde histórico dessa média móvel de 200 períodos, o que no fim eu posso traduzir como suportes, já que a gente está acima dessa média, suportes muito importantes em relação a bull market, bear market, o que, na minha opinião, traz mais segurança ou, eventualmente, combustível para que a gente tenha força de dar continuidade a essa bull run. Também nesse post, nós temos a informação do primeiro dia de inflow positivo, ou seja, uma entrada de recurso no ETF da Grayscale, e eu ainda atualizo ainda mais essa matéria, trazendo a informação para você de seis horas atrás, que a Grayscale vê o seu segundo dia consecutivo de inflow. É óbvio que eles despejaram muito para o mercado, mas isso, sem dúvida, é algo positivo, visto que, principalmente, a gente tem a quebra de um padrão de outflows, que, enquanto a maioria dos outros ETFs estava comprando, não era tão perceptível, mas, a partir do momento que a gente perdeu parte dessa força compradora, os despejos da Grayscale passaram a ser mais importantes. Então, a gente ter, pelo menos momentaneamente, esse corte é algo positivo, sem dúvidas. E aí, família, é nessa parte que eu entro no mercado das outcoins. Na realidade, antes do mercado das outcoins, eu queria dar um aviso solidário, fazer um pedido para vocês. Então, é o seguinte, como vocês sabem, a região do Sul tem sido devastada por conta das chuvas. É importante a gente falar, apesar de eu não perder muito tempo com isso agora, que isso não foi simplesmente um desastre natural, na minha opinião, e de outros especialistas. Na verdade, de especialistas, eu não sou um especialista no assunto, mas houve um descaso, realmente, a gente poderia ter feito obras, já desde anúncios do ano passado, em relação a essas prevenções. E é por isso que eu tenho escolhido pessoas de frente do movimento da população que tem atuado para ajudar essas pessoas que foram muito atingidas com essa catástrofe. E eu deixo aqui esse Dior para vocês. A gente não está aqui para dar conselho financeiro, mas eu estou aqui, nesse vídeo, para te dar um conselho de doação, de ajuda. E aí você pode confiar no meu Dior de olhos fechados, porque são pessoas aqui que eu também tenho confiança plena. A Vanessa Tolotti, a Júlia Johan, a Daisy Falce não é minha amiga, mas todas as pessoas que eu conheço estão falando super bem do trabalho que ela tem feito em relação a animais lá. A Amanda Vargas está em São Paulo, a Gaúcha também tem ajudado bastante, ela e a irmã dela. A Vanessa está numa instituição lá em São Leopoldo, que é uma das zonas de interior que também precisa de ajuda. Então o Guilherme Roques, que é da instituição, tem ajudado a galera lá. O pessoal que quer doar de São Paulo, que não tem dinheiro, mas quer doar, às vezes, cobertor, mantimentos. Na Vila Madalena, eles estão aceitando também a OTZI Group. Se alguém for do Rio de Janeiro, enfim, precisar de alguma ajuda no sentido de orientação do que você pode fazer para ajudar, pode me chamar no Telegram. E tem dois lugares aqui, o Bosque Bar e o Bar Ferreirinha, não só da Gávea do Leblon, como estão aceitando doações também. E queria agradecer também a Mônica Leão, que é membro aqui do canal, trabalha na Rádio Energia, 97FM de São Paulo, e vai fazer essa divulgação de todos esses links possíveis, enfim, formas de você ajudar. Se você quiser, faça o seu Dior também, é só você buscar a informação. O Fernando Uri te postou vídeo agora, recentemente, ainda não vi o vídeo, mas que bacana que o pessoal está se mobilizando para isso, é muito importante. E, infelizmente, apesar desse movimento ter sido muito bacana, as coisas ainda podem piorar. Então, será necessário que a gente tenha uma ajuda e uma atenção contínua com o povo gaúcho, de maneira geral. Então, eu faço esse apelo aqui. Tenho muitas pessoas queridas, queria agradecer o movimento da população e dou-lhe, principalmente, para pessoas de frente que você tenha confiança, se não forem essas pessoas que você pesquisou e que você viu que estão fazendo um trabalho bonito. O Rafael Sobbs está naquele sou de fazer, se eu não me engano. Então, pesquisem, mas ajudem, de fato, também. Agora eu vou voltar para o mercado das altcoins. Bom, família, só alternando a minha câmera aqui para que vocês tenham a visualização dos Instagrams. Esses arrobas são Instagrams. E aqui são os pics que você pode escolher ou até mesmo o endereço, enfim, como eu comentei anteriormente aqui há poucos segundos atrás. Mas só para que vocês tenham uma visualização completa, vamos seguir agora com essa câmera no momento em que entro no CoinMarketCap. Bom, família, de maneira breve, com tudo que está acontecendo em relação à regulamentação, comentários até mesmo e ações, no caso da China, em relação ao lançamento de ETF Spot, não só de Bitcoin, mas de Ethereum, mas em relação ao Ethereum especificamente, procura-se o grande destruidor da rede do Ethereum no sentido do Ethereum Killer, a blockchain que vai substituir. Mas eu não vejo isso acontecendo de fato ou com grandes chances até o momento. A Solana pode ser uma das grandes candidatas, digamos assim, mas ainda assim é inegável que a quantidade, a capitalização do mercado do Ethereum é muito superior aos seus concorrentes e quanto mais tempo isso perdura, naturalmente mais ecossistemas são atraídos para dentro do Ethereum. Então, em cima disso, eu já fiz um vídeo exclusivo falando da Layer 2 do Ethereum da base, o porquê que eu acho bullish, não vou repetir tudo, mas é principalmente pela relação que eles têm com a Coinbase, a Coinbase tem mais de 100 milhões de usuários, enfim. E em relação aos protocolos aqui dentro, eu tenho alguns como boas apostas pessoais, capitalização de 85 milhões aproximadamente, a Simless, com 5.94 dólares, está mais ou menos 62% da sua máxima histórica. O que me chama atenção nesse token? A Simless, ela foi o primeiro projeto a entrar ou migrar para a blockchain da base. Eles são voltados para a DeFi, na parte muito semelhante a um serviço, está da Aave. Na realidade, inclusive, eles não são só parecidos, mas eles têm a Aave como contribuidores aqui, a própria Coinbase, obviamente, Uniswap, Maker, OneInch, então é muito bacana ver essas marcas presentes aqui. O mercado DeFi, ele é um mercado de bastante competição, é verdade, mas pelo fato de terem sido um dos primeiros ou primeiro a entrar dentro desse nicho de Lending e Borrowing na base, eu acredito que possam ter sim uma narrativa forte e impulso para em momentos melhores de mercado ter uma boa reação de preço. A Aerodrome a 1,17 dólar, já bem abaixo do seu topo histórico que a gente teve em R$2,28, hoje com mercado de R$500 milhões, já começa a ficar bem mais interessante. A gente pode ver que recentemente a gente tem feito aqui um fundo ascendente em relação ao prévio e a gente está falando de nada mais, nada menos do que o maior TVL da Layer 2 da Coinbase, ou seja, no caso, a Base, projeto esse que possivelmente não será ali de maior valorização na base, principalmente por conta da sua capitalização já em R$500 milhões, mas eu acredito que possa ser sim uma boa escolha em termos de não ter a melhor valorização, mas também é um dos mais sólidos dentro da base. Óbvio que a gente sempre, como eu comento, a gente está num contexto de mercado de altcoins não regulamentado em que a SEC vira e mexe e vai para cima de alguém, mas a gente já tem a Coinbase, a própria Binance que já passaram por isso, então de certa forma já tem uma certa experiência, aparentemente estão prontos para qualquer tipo de processo, a Robinhood foi a mais recente, mas a Coinbase dentro dos Estados Unidos acho que é uma das empresas mais preparadas eventualmente para essas batalhas no sentido de que eles têm até a sua própria empresa de stablecoin, a Circle, que trabalha em conjunto, enfim, e a gente vai falar de outros projetos também que eles estão por trás que eu vejo como projetos promissores. Nós temos aqui a Ondal, enfim, que ela já é extremamente comentada e é verdade que a gente já está num mercado de mais de um bilhão de dólares, mas o que me chama atenção é que há muito tempo, assim, a gente não está falando de anos, mas há quase dois meses a Ondal está nessa faixa de preço de 92 centavos, entre 90 e 80 centavos, é bom lembrar que a gente já teve o processo ou a ação da SEC ali para cima da Uniswap, a gente teve o início de uma guerra, a gente teve uma correção um pouco mais assintosa do Bitcoin que ele vai abaixo de 60 mil dólares e a Ondal segue nesse patamar por volta de um bilhão de capitalização, então me chama a atenção, a gente pode estar vivendo aqui uma fase de consolidação pré uma nova pernada, não acredito que seja agora imediatamente, mas me chama a atenção essa força, essa resiliência desse projeto que é extremamente recente e que sem dúvidas tem muito dessa força proveniente da sua gama de parceiros que são extremamente consideráveis. No outro vídeo que eu comento sobre a Layer 2 da Coinbase na base, eu também falo desse projeto que é TrueFi apoiado por Anderson Horowitz, também é voltado para a área de DeFi, empréstimos e créditos e esse é um projeto que para mim é menos conhecido, vem correndo por fora, mas também vem entregando pontos interessantes. É aí que eu trago aqui uma plataforma que eles estão desenvolvendo junto da TrueFi que se chama Trinity. Então, o criador de finanças descentralizadas DeFi, TrueFi, revelou seus planos na segunda-feira para iniciar uma plataforma de empréstimo baseadas em ativos do mundo real, RWA, chamada Trinity, para aumentar a utilidade da sua oferta tokenizada do Tesouro dos Estados Unidos. Trinity permitirá que usuários contraiam empréstimos criptográficos usando RWIs tokenizados como garantia. Então, dê uma olhada nesse projeto, eu acho bastante interessante e dos mesmos criadores, se eu não me engano, vem a Trueflation com um nome muito parecido, mas eu não lembro se, eu acredito que tem uma ligação, mas eu não lembro se necessariamente são os mesmos criadores. Mas nós temos a Trueflation que na época não tinha o seu token lançado, quando eu comentei dos projetos dessa Layer 2 do Ethereum, da base, e aí está lançado Decentralized Infrastructure for Real World Assets Matrix. Então, é voltado para a RWA, mas em relação a dados, informação, Intel de mercado, digamos assim, num momento em que a gente sabe que os dados de inflação às vezes não são tão precisos. Então, esse projeto ele vem nesse intuito de democratizar mais a informação e trazer dados mais precisos ao mesmo tempo. Eu particularmente acho extremamente bullish, ainda mais pelo recente lançamento. Não só eu acho bullish como o Brian Armstrong também, CEO da Coinbase. Eles têm aí um pouco mais de 53 milhões de capitalização de mercado e vem aqui numa certa lateralização. Ah, família, importante ressaltar que a TrueFi, ela teve aqui nessa época em 2021 bastante despejo de tokens, de criadores. Acredito eu, você pode olhar pelo token unlocks já com 78%. Então, não dá para garantir que não vai ter mais, mas dentro do meu entendimento a probabilidade ou a possibilidade de reduzir ou pelo menos a força dessa possível pressão vendedora já é bem menor, tá? Mas em linhas gerais eu acredito até que o Trueflation é um projeto. Mas é isso, família. E agora uma rapidinha, tá? A GamerCoin é uma probabilidade, uma possibilidade de projeto que se remodelou, tá? É voltado ali para a área de AI de maneira geral. Era uma moeda muito voltada para games, mas agora eles usam o mesmo nome, só que uma narrativa somando inteligência artificial e também poder computacional com D-PIN, tá? Obviamente tem risco envolvido, mas 88 milhões de mercado para quem busca ali uma render ou uma caixa mais genérica pode ser uma possibilidade sem conselhos financeiros. Lembrando que hoje eu trouxe conselhos sim, mas de como você pode doar e ajudar o Rio Grande do Sul. Eu vou ficando por aqui, família, espero que vocês tenham curtido. Grande beijo, grande abraço, até a próxima. Fui. 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 Tchau.